Ei, meu Deus, ei, ei, não me fazia isso. Por nós mesmos, mesmo, e o doutor Sabimbe já dizia que a UNITA tem que entrar para os anais da história universal pela porta de África. Porque aqui ainda entre irmãos africanos podemos ter outras coisas que nos convergem, desde as fronteiras mesmo. Mas, aqui o governo da Angola gosta mais da diplomacia da onde? De lá da Europa, dos Estados Unidos e não sei o que, da Rússia, né? Então, mas aqui, no palco, o presidente do grupo parlamentar, o doutor Liberti Chiaca, que está aqui. Uma salva de palmas do presidente do mundo. Todos nós ouvimos, todos nós ouvimos na voz dele, que quando os deputados da UNITA receberem a porcentagem do fundo de instalação, vão partilhar com o povo. E ele está a dirigir uma campanha de divisão do pouco. É pouco, mas pelo menos o gesto com conta. E ele está a dirigir essa campanha de distribuir o pouco nas comunidades. É nosso, o povo é nosso, é nosso ou não é? Liberti Chiaca. A saudar o povo de Luanda. Si ou não. Mas, veja, a palavra é toda a sua. Viva a África. Viva Angola. Viva a UNITA. Viva a memória do presidente fundador, doutor Sabimbi. Viva o nosso galo. O nosso galo. O galo negro. O nosso galo. O galo negro. E, 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 E Muito obrigado pelo vosso carinho, pelo vosso apoio. Eu vou ser muito breve para dizer o seguinte. Estamos aqui para partilhar alguns pontos da agenda da UNITA para 2024. Quando um governo não consegue dar comida às pessoas, este governo não serve. Ou serve? Não! Quem não serve, então deve descansar. Deve sair, sim ou não? Sim! O presidente, o governo, o partido deles não conseguem mais governar. Já não conseguem mais? É verdade! É verdade! É verdade! Vocês acompanharam, essa semana a Assembleia votou e aprovou o Orçamento Geral do Estado. Não ouviram? Não ouviram! Mas é um orçamento extremamente perigoso para o povo. 60% do dinheiro, o vosso dinheiro, o dinheiro de Angola, vai ser para pagar dívidas. Nós perguntamos ao governo, qual é o valor da dívida? Não querem dizer. Quem é que está a dever ao povo angolano? Não querem dizer. Quanto tempo vão continuar a pagar a dívida? Também não querem dizer. Qual é a taxa de juros? Não querem dizer. E aí, e aí, e aí? Um governo que mente o seu povo merece a nossa confiança? Não! E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? Governo incompetente? Fora! Governo incompetente? Fora! Governo incompetente? Fora! E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí, e aí, quando eu forem dizer ter autarquias, thingam, já! Autarquias, já! Teilhakias, já! Agora, quando eu forem dizer autarquias, já! Já, já, já! Já, 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 já! E aí, e aí, e aí, e aí, Lift! Autarquias, já. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Autarquias, já. Não, não, não. Vamos acompanhar a minha cadência. Vamos acompanhar a minha cadência. Yeah, yeah, yeah. Para não for a autarquia, vamos ser já. Estamos a primeira vez, já. A segunda vez, já. A terceira vez, já. A quarta vez, já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Autarquias, já. Autarquias, já. Autarquias, já. Autarquias, já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. É quem está? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Todo português de corrupção é com ele. Yeah, yeah, yeah. Mas estão a lhe proteger. Mas o presidente está a lhe proteger. Isso é sério. Yeah. O presidente convidou a ex-presidente do Tribunal de Contas colocar o seu lugar à disposição. Epa, tu saia. Mas o outro, o amigo dele, por que é que não está saindo? Por que é que não está saindo? Yeah, yeah, yeah. Quando não for a... Abaixa a corrupção. Abaixa a corrupção. Abaixa. Abaixa a corrupção. Abaixa. Corrupto, o lugar dele é na cadeia. O lugar do corrupto... Na cadeia. Na cadeia. Lugar do corrupto... Na cadeia. O corrupto fica na cadeia. Libertem os jovens revolucionários. Libertem os jovens. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Gatuno, na cadeia. Não é isso? É. Corrupto, na cadeia. Bandidos na cadeia. Agora, o jovem... O jovem revolucionário, o lugar dele é na cadeia. Não. Yeah, yeah, yeah. Liberdade já. Vamos todos gritar, liberdade já para o jovem. Liberdade já. Liberdade já. Libertem todos os jovens revolucionários. Libertem os presos políticos. Esta Angola é nossa. Esta Angola nos pertence. Não podemos aceitar que o jovem que critica o governo, o jovem que combate a corrupção, vai para cá. Não podemos aceitar isso. Não aceitamos isso. A cadeia é pra ele, senhor. Yeah, yeah, yeah. Para terminar, o secretário provincial fez referência ao fundo que estamos a partilhar com o povo. Atenção. O dinheiro é do povo. Estamos a entender? Sim. O povo não precisa agradecer nada, rigorosamente nada. Porque o dinheiro é vosso. Quando o governo faz uma escola, faz um hospital, abre uma estrada, vocês não precisam dançar, agradecer. Não façam isso. Isso é humilhação. O dinheiro é vosso. Estamos a entender? Yeah, yeah, yeah. Você quando vai no Multicaixa, com o teu cartão, tira dinheiro, o dinheiro sai. Você agradece o Multicaixa? Não. Agradece? Não. Então como é que o governo, quando faz o hospital, com o vosso dinheiro, você agradece ao governo? Não pode. Não pode. Estamos a entender? Yeah, yeah, yeah. Abaixa a humilhação. Abaixa. Calma. Yeah, yeah, yeah. Vencemos as eleições em toda Angola. Yeah, yeah, yeah. Mas, atenção ali. Mas, yeah, yeah, yeah. Mas o gatuno passou num pontinho. Estão a entender? Mas, no pontinho onde passou o gatuno, já fechamos. Já fechamos. Já fechamos. Já fechamos. Já fechamos. Yeah, yeah, yeah. O próximo encontro é em 2024 nas autarquias e depois em 2027 com a UNITA no poder. Fiquem bem. Muito obrigado pela atenção. Acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.